O Unicef e o PMA, Programa Mundial de Alimentos, realizam uma missão conjunta para alcançar pessoas desesperadas em áreas remotas do Sudão do Sul. O número de crianças em risco de morte por causas relacionadas à desnutrição aumentou dramaticamente e deixou o país à beira de uma catastrófica crise de fome. O número de crianças em risco de malnutrição em risco de malnutrição em risco de malnutrição. E 15% de crianças em risco de malnutrição em risco de malnutrição em risco de malnutrição. Eles podem ser tratados em suas comunidades com relativamente simples medidas. O que nós precisamos fazer é garantir que possamos chegar a essas crianças. Essa é a primeira questão. Isso é às vezes difícil, por causa da falta de segurança no campo, e simplesmente, no momento, por causa do fato de que o acesso, por causa das ruas e etc. é muito limitado. A representante especial das Nações Unidas no país fez um balanço da situação agora que o seu mandato de três anos chega ao fim. Para ela, o Sudão do Sul precisa de reformas fundamentais, sendo necessário ouvir a voz do povo sul-sudanês na construção do processo de paz. O Sudão tem sido enfrentado por três doenças desde 2005. O primeiro doença, o cancer da corrupção, com o óleo sendo uma cursa, mais uma bênção. O segundo doença, o governo com a arma e não com a lei, com impunidade entre muitos em segurança e serviços. E a terceira doença, o governo com a lei, 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 com a lei e com a lei. E o povo do Sudão preparou para celebrar o terceiro aniversário da sua independência amanhã, eles veem um país que agora está em risco grave, não só de lutar, mas também de falhar. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio. Só de dizer que agora está em risco verde, não só de mais lembrou? Pareil, as vezes o Brasil, Unique Rio, uma vez sobre o Brasil é um país humano perigualmenteidable.